Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fer e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa preta, usa aparelho nos dentes. Eu estou sentado em um ambiente que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão, caminhos da educação. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar nossa conversa falando sobre a Índia Antiga. Na aula anterior, eu mostrei a vocês um pouco sobre o povoamento da região da Índia. A gente falou sobre a civilização Rapara, que é uma civilização que constrói cidades. A gente falou sobre a chegada dos povos arianos lá, que dão origem à civilização hindu, de fato. Fica a dica. O modo de se referir a essa civilização é hindu, não índio, que aí já se refere a uma população daqui do Brasil, né? Então, a civilização hindu. Bem, indiano também é usado, mas o mais correto é hindu, mas o mais usado é hindu. Bem, a gente viu as fontes, né, para a história da Índia. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os aspectos culturais da Índia. E um dos aspectos mais marcantes dessa civilização é o chamado regime de castas, que define o quê? É uma peculiaridade da cultura hindu estabelecer que as pessoas já nascem com um lugar determinado na sociedade. É o chamado sistema de castas, que divide todas as famílias daquele país de acordo com o que eles acreditam ser a origem. Eles acreditam que cada pessoa nasce com uma posição social determinada conforme uma questão mais espiritual. Eles dividem a sociedade em milhares de castas, né, que são uma espécie de clases sociais das quais você não pode sair. Você nasceu em uma, você vai morrer nela. A principal são os sacerdotes, abaixo deles tem os guerreiros e os governantes, depois os mercadores, os trabalhadores braçais e, por último, aqueles que eles classificam como sem casta, que eles chamam de dálites, de palhas. São pessoas que são intocáveis, que eles consideram extremamente impuras. Bem, esse conceito, ele vai se estabelecer dentro da religião, que é uma das religiões mais poderosas da Índia, que é o chamado hinduísmo. hinduísmo é uma religião que acredita que a divindade, né, ela se divide e se apresenta de três maneiras diferentes. Um Deus que é criador, um Deus que preserva e um Deus que destrói. E que esse ciclo, ele vai durar durante toda a eternidade, ao longo de várias reencarnações. É uma religião que é interessante porque é uma religião que não tem um fundador. Ela aparece como discurso da elite hindu, principalmente na época dos Vedas, e vai se estabelecendo. E é uma religião extremamente elitista, né, porque ela já determina seu lugar social e você não pode questionar. Ela vem bem casada com o sistema de castas, caminham bem juntos. Só que eu tenho até um videozinho que eu trouxe para vocês falando um pouquinho sobre hinduísmo. Bora assistir? Vamos assistir? Não é fácil definir o hinduísmo. Primeiro pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o psiquismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lachmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedido apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahmsa, a não violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Então, esse é o hinduísmo, a outra religião. Só que, como protesto, talvez como protesto, surge uma outra religião que tem um caráter mais popular do que o hinduísmo, porque não tem um sistema de castas, que é o budismo. O budismo é outra religião muito importante que surge na Índia, e o budismo tem uma característica bem peculiar, que ela é uma religião que não tem a presença de Deus. Eles acreditam que existe a lei da casualidade, que é você faz, você vai colher as consequências, mas uma figura de Deus não existe. Eu vou colocar para vocês também um trechinho dessa mesma série, apresentando um pouco sobre o budismo. Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios, mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma filieira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como Budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O Budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o Budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade. E se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O Budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. Pois é, gente. E onde é que a gente pode aprender mais sobre... E onde é que a gente pode aprender mais sobre esse assunto? Uma fonte que eu acho que é bem bacana para estudar e se aprofundar, principalmente em relação ao Budismo, eu recomendo a vocês esse filme aqui. Pensem em um filme bom. Eu gosto muito dele. O Pequeno Buda. Basicamente, ele conta a história do Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, em paralelo com a outra história de um menino que está sendo apontado como um sucessor para o Buda. E vale muito, mas muito, 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 muito a pena assistir. Recomendo. Mas eu preparei para vocês algumas questões. Vocês vão responder como começou o povoamento da região onde hoje está a Índia. Aí vocês vão falar sobre a questão da povoação, da chegada da civilização que estabeleceu lá. Vocês vão falar sobre a chegada dos arianos, a miscigenação e a formação do povo hindu. Como foi a civilização védica? Vocês vão falar basicamente de continuar falando sobre a chegada dos arianos e como eles foram estabelecendo o sistema de cartas na Índia. Quais as principais fontes históricas? São as epopeias que os hindus contam, principalmente o Mahabharata e o Rig Veda. Quais as bases do hinduísmo e do budismo? O hinduísmo vai se basear principalmente nessa crença de que as pessoas têm um lugar determinado no sistema de cartas. E o budismo vai se basear principalmente na lei da casualidade, que cada atividade humana tem uma consequência. Bem, o sistema de cartas é aquilo que eu apresentei para vocês, que para o hinduísmo as pessoas têm um lugar social predeterminado e não pode sair dele. Inclusive, gente, hoje é proibido na Índia a adoção do sistema de cartas, mas informalmente ele é muito presente, mas muito presente mesmo. E é muito cruel a vida das pessoas que, dos intocáveis, dos que estão excluídos do sistema de cartas, eles são considerados extremamente impuros. Não podem ser tocados, só podem trabalhar com os trabalhos mais subalternos. É uma vida muito triste. O que a gente estudou hoje? O povoamento da região do Vale do Rio Índico, a civilização rapara, falamos sobre os Vedas, sobre as fontes históricas e sobre as religiões da Índia, principalmente o budismo e o hinduísmo. E é isso, minha gente. Nossa aula vai ficando por aqui. Agradeço a vocês pela atenção, por estarem aqui comigo por mais uma aula. Meu e-mail está na tela. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. E é isso. Recebam o meu abraço e meu tchau. Até a próxima aula.